Isacetep, falar um pouco da área do setor elétrico, dividido em três áreas, setor de geração, transforma energia primária, solar, vento, água, vapor, gás em energia elétrica, transformação, iremos falar mais à frente, distribuição, distribui a energia para os grandes centros residenciais e industriais. Linhas de transmissão e torres, olha na parte de baixo aqui as torres, aquelas torres que geralmente é perceptível nos grandes centros urbanos, as linhas de transmissão são compostas por extensos cabos metálicos, sustentados por mais de 39.403 torres, através de cadeias de isoladores e ferragem. Mais expressivo, 10 mil ações, R$ 1.445,00 de janeiro, já pensou recebendo esse valor?